e aí galera meu canal aqui é reginaldo canal rosa que ama chegando para mais um vídeo aí hoje vou mostrar para você já mostrei alguns vídeos de caçando galinha da angola né galinha da angola e agora em um desses ninhos ela tá chocando aqui ó vem dessas galhas aqui eu consigo mostrar os outros para você também difícil aquela meia risca meter a mão lá para querer me beliscar para ver aí só a luz só que é muito forte ela tá chocando aqui sabe quantos ovos tem aí meu irmão 30 né tem duas aqui as duas chocadas juntas tem duas aqui no ninho olha só para vocês verem até arisca mas quando tá chocando ela fica até sossegada no ninho enquanto eu não mexo né vou tentar mostrar os ovos aqui para você olha só me beliscando ai vou tentar mostrar aqui está difícil ai belisca não ai tem 30 ovos aqui vocês estão no pavê e também tampada aqui ai o beliscão tá comendo olha só quantos ovos muito é um bicho muito tariço mas quando tá chocando ai ó ficou bem quietinha dá uns beliscão na gente mas se não tiver medo você consegue ver as duas ai esse pegou as duas chocando ai ó que maravilha e no dia vai tirar muitos cocazinhos só que os predadores não atacam aqui né tem um tem muito né esses matos aqui eu gosto adora comer os ovos pode ser um problema né mas vamos ver se vai dar certo se der certo tirei eu mostro para vocês quando tiver os filhotinhos ai que maravilha olha só as duas ai disputando os ovos gostaram ai do vídeo deixa o like quem está chegando agora no canal deixa a inscrição ai vão comentando os vídeos ai compartilhando nas redes sociais com esse mais vídeo legal ai muito obrigado pela audiência ai e até a próxima valeu tchau e... e... Obrigado.